Senhoras e senhores, em consulta ao nosso convidado, nós teremos dois blocos de perguntas, de três perguntas. Então, no total, seis perguntas serão liberadas para a plateia. Para conduzir o debate, solicito a participação da presidente do Conselho Regional de Psicologia, senhora Irma, e vamos à participação da plateia. Bom, boa noite a todos e a todas. Parabéns, professor, pela explanação. Acho que eu nunca tinha visto ainda uma autocrítica tão bem sincera, bem elaborada como essa, e eu fico muito feliz. Mas, resaltando um pouquinho o início do processo de impeachment, pelo menos pelo que eu me lembro e pelo que eu li, ele se dá por uma chantagem do Eduardo Cunha, que está respondendo o processo do Conselho de Ética. E aí, os deputados do PT, que faziam parte do Conselho de Ética, claro que iam votar contra ele por quebra de decora parlamentar. E aí, nesse dia, 4 de dezembro de 2015, ele dá início à abertura do processo de impeachment. Mas, e aí o senhor, durante a sua fala, foi falando dessa governabilidade, dessa busca por se manter. E aí, dentro desse contexto de presidencialismo, de coalizão, para usar o termo do Sérgio Abranches, eu queria saber até que ponto esses acordos pontuais, como o senhor em algum momento da fala disse, podem ser feitos para que não aconteça novamente o que aconteceu com a Dilma. Porque, no final do mandato dela, foram sendo distribuídos diversos ministérios ao PMDB, de uma busca incensante de tentar se constituir no poder. Mas a fome do PMDB era tão grande que nunca era saciada. Foi entregando o ministério tal, o ministério tal, o ministério tal. E aí eu pergunto para o senhor, por que muitos integrantes do PT diziam, na época, mas governabilidade é preciso. E aí essa governabilidade era preciso levou ao caos que nós estamos hoje. Então eu pergunto até que ponto esses acordos pontuais podem ser feitos para que não aconteça isso novamente. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Orlando, sou sindicalista, estudante agora da Universidade Federal. Professor, primeiro, são tantas coisas acontecendo, eu até queria te alugar com a fala do professor Daniel, tantas coisas acontecendo em curto espaço de tempo, que de repente a gente não sabe por onde começar. mas eu gostaria de dialogar um pouco e provocar nós em relação a essa questão da mobilização. Se a gente fizer um repórter bem pequeno, se a gente pegar a jornada de junho de 2013, muito recente para nós, o que a presidente Dilma apresenta logo naquele momento? Acho que a gente esquece, e é importante a gente retomar um pouco isso. Cinco grandes pactos, um que iria discutir, para discutir com a sociedade, a questão do controle da inflação, um determinado momento histórico. Uma outra questão, de uma ousadia, inclusive, de tentar propor uma constituinte, para se discutir com uma reforma política, bem diferente dessa insanidade que está sendo tocada nesse momento. Um terceiro, discutir a educação, lembrando que, inclusive, o que se propõe naquele determinado momento? 100% dos royalties do pré-saúde, que era nosso, que agora não é nosso, para a educação. A saúde, dos programas, inclusive, de mais médicos, da implementação, aumento de vagas dos cursos de medicina para a população brasileira, e os transportes, se não me engano, inclusive, 50 bilhões, para garantir o direito, de fato, o direito à cidade, à mobilidade urbana. Naquele determinado momento histórico, quero até dialogar um pouco, qual, de fato, era a correlação de força? Muito desfavorável, inclusive, para nós. Nós estamos falando, no final do governo Dilma ao Poutu. Então, nada, absolutamente nada, foi feito, nem por nós, enquanto sociedade, de uma força nacional, de se fazer essa mobilização, muito menos, inclusive, do mesmo Congresso que aqui está, que continua perdurando. Aí, a gente inicia um governo 2.2 da presidente Dilma, que é um total desacordo com a política econômica, é só a gente lembrar, o que é que o governo 2.2 Dilma, 2.0 Dilma apresenta. A gente coloca quem? Levi, que eram chamados, os Chicago Boys, na economia brasileira. Para tentar, buscar, conversar com isso. Você pode ir concluindo a pergunta? Então, se teve muita essa dificuldade. Então, a minha pergunta, nesse momento, é, há as correlações de forças, porque, assim, e aí a gente tem, a gente inicia esse ano, em 2017, eles congelam, por 20 anos, os investimentos sociais públicos, nos dão, né, a toque de caixa, a terceirização, né, uma reforma trabalhista, né, que penaliza todos nós, né, e, consequentemente, uma reforma da Previdência. Então, esses são os temas que a gente precisa trazer por conta da nossa discussão. Qual, de fato, vai ser essa correlação de forças e o grau, né, da nossa mobilização? Cadê uma pergunta, aí? Uma pergunta, senhor? Boa noite a todos e a todos. Ministro, parabéns pela contextualização. Me pergunta, rápido e rasteira, o senhor falou do Ministério Público, falou dos partidos políticos, do Congresso, da FIESP, enfim, fez uma contextualização toda. Eu gostaria de só colocar nesse cenário o papel da mídia. Vamos para a primeira pergunta, a pergunta do Johnny, sobre os limites que podem ser impostos a acordos pontuais. Olha, tem questões para mim que são principiológicas. Outras questões são de procedimento, né, entre questões principiológicas, eu diria o seguinte, como eu falei, não podemos fazer acordos contra os interesses dos nossos constituintes, né, ou seja, os acordos, eles podem ser para questões que podem estar consensuadas. Acredito que pode haver consensos sempre limitados em todo processo de negociação política. Pode chegar ao consenso. Mas os consensos não podem ser construídos às custas dos interesses daqueles que depositam sua confiança em nossas mãos. Não pode ser, isso não faz sentido, nós não podemos governar contra nós mesmos. Podemos ficar fazendo gol contra. Então, aí me parece que é o limite. Claro que, pelo fato de os conservadores nesse país disporem de confortável maioria, fazem de tudo para a governabilidade ser, vamos dizer, abalada. Uma governabilidade esquerda. E chantageiam para que nós cedamos naquilo que é mais caro para nós. São nas políticas sociais, as políticas públicas, nos investimentos públicos para superar as grandes desigualdades na nossa sociedade. É nisso que eles jogam pesado. Lembrando que, por exemplo, quando a presidenta Dilma tentou a volta da contribuição da CPMF, o Congresso, aquele mesmo Congresso que tinha aprovado a CPMF e tudo mais, foi o primeiro a dar o golpe em cima dela e não aprovava a CPMF, que era fundamental para a área de saúde. Então, isso são desafios reais, concretos na correlação de forças, que é um problema que existe. Agora, nós podemos ou ir para a linha do conchavo ou podemos ir para a linha de buscar o confronto. Agora, o confronto, se a gente não tem massa parlamentar, ele se dará onde? Nas ruas, com a sociedade. E, por isso, é importante não decepcionar esses setores que podem fazer esse confronto. Chaves, na Venezuela, não encontrou um ambiente favorável a ele na classe política, mas encontrou o apoio popular para fazer as mudanças que ele tinha que fazer. E fez as mudanças a partir do apoio popular. Essa foi a grande diferença. Não estou aqui falando de diversos equívocos que podem ter sido cometidos no curso do processo, pelo seu sucessor, pelo Maduro e tal. Não me parece que é nenhum caso a gente discutir isso no momento que ele está sendo atacado. Eu sempre tenho esse cuidado de dizer, olha, a gente não fala mal de quem já está sendo falado mal pela direita e está sendo, vamos dizer, está sendo duramente golpeado. Porque isso é a mesma coisa que, num duelo entre dois, você tira a arma de um deles. Então, você não faz isso. A autocrítica é importante a gente fazer, mas essa é uma autocrítica que eu fiz, é uma autocrítica de esquerda, não é uma autocrítica de direita. Não é uma autocrítica de dizer que nós pecamos por causa da corrupção. Não. Isso é o que a direita gosta de dizer. Não fizemos absolutamente nada de diferente do que sempre foi feito. Esse foi o nosso erro. De termos entrado no jogo. Mas não foi o erro assim, não vou botar isso em termos moralistas. Não se trata disso. Não se trata de você querer fazer um discurso moralista em cima disso. É um discurso, na verdade, de correção de rumos. O que a gente precisa, nessa hora, é estabelecer prioridades. E, para mim, a prioridade hoje é a organização. Eu acho essa caravana que o presidente Lula está fazendo hoje fundamental. Porque tem uma capacidade de realmente mobilizar e catalisar organização muito grande. Eu acho que o principal ganho dessas caravanas é a mobilização. E eu acho fundamental a gente estar fazendo isso. Mas eu acho que o principal agora é a gente pensar na mobilização mesmo, como um fim em si mesmo. Não necessariamente como um fim para ganhar reeleições tais e tais. Porque a gente pode até ganhar. Pode até ganhar. E ali a gente vê, naquela altura do processo, o que a gente vai fazer com isso. Hoje é uma grande pergunta. Ponto e enrogação na cabeça. O que a gente vai fazer com isso? Com um congresso que tende a ser a cada vez mais conservador. Se a gente não fizer algum tipo de mudança que via das bases nesse país para a reforma política, esse congresso tende a ser cada vez mais conservador. Se a gente, em 2013, estava achando que a situação política estava se deteriorando, a gente não estava sabendo ainda do congresso que viria em 2015. Porque o congresso de 2013, 2014, era um congresso ainda dócil. Apesar de que nós estávamos ali criando corvos para nos espetar os olhos. Porque o senhor Cunha, ele se fortaleceu, foi nas barbas de nossos governos. Ele saiu pegando os recursos para a sua corrupção de órgãos que estavam sob a coordenação, supervisão ministerial do PMDB e do PP. Foi no Ministério das Cidades e no Ministério da Agricultura. Foi de lá a sua fonte de financiamento. A gente sabe disso. E foi, ele já dizia isso abertamente. Estou fazendo um fundo para eleger 200 deputados. Dizia isso em todos os corredores do congresso, isso aqui em 2013. Ele já vinha dizendo isso. E nós não prestando atenção. Do que esse sujeito estava fazendo. E isso não foi por falta de aviso. A Cunha já é uma personalidade que está merecendo nossas atenções desde 2010, que ele estava operando. Então, não foi por falta de aviso. No Ministério Público, a gente sabia o que estava acontecendo. Agora, ninguém queria botar o guiso no gato. Esse é o problema. Quem quer colocar o guiso no gato? Ninguém queria, achando que isso aqui poderia dar problemas. E a gente não soube aproveitar, por exemplo, a grande contradição que existia entre o PMDB do Senado e o PMDB da Câmara. A gente deixou os dois se unirem. Quando ali tinha claramente um conflito entre os dois. Podemos ter aproveitado esse conflito de uma forma muito mais inteligente. Tirado do Cunha e dado para o PMDB do Senado, por exemplo. Não. A gente ainda ficava investindo, querendo enfrentar o Cunha em campo aberto. Foi realmente uma perda colossal em 2015. Aliás, quando o Cunha foi eleito presidente da Câmara. A gente ali não soube jogar de jeito nenhum. Não soube jogar. O interessante é que nós entrássemos com o candidato do PMDB para rachar a base dele. Um candidato do PMDB mais aceitável por nós e rachava a base do Cunha. Era essa a saída. Mas não, a gente vem com puro sangue para enfrentar o Cunha. Não tem como. Não tem como. Então, aí realmente a luta é desigual. Não tem como. Não tem certas coisas que é aí que eu digo. As alianças pontuais. As alianças pontuais é como essa. Na verdade, é um jogo de xadrez. Você busca dividir a base deles, cooptando pontualmente um deles para derrubar o deles. Porque é um partido que é um saco de gatos. E isso aqui é... Isso gera fragilidade. Eles só são fortes numa coisa. Na hora que eles estão todos sendo muito bem alimentados pelas tetas públicas. Aí eles são fortes. Mas na hora que eles estão disputando essa teta pública, eles são divididos. São um saco de gatos. Então, me parece que esse é o grande problema. Bom, o papel da mídia. Papel da mídia. Olha, muito foi escrito a respeito disso. O Brasil tem uma concentração do poder mediático em muito poucas mãos. Que foi um outro problema, uma outra omissão dos nossos governos. De ter enfrentado essa questão. Porque, como no início do governo Lula 1, a mídia estava ainda meio tímida e, de certa forma, apaziguada pelos recursos que recebiam da publicidade governamental, se pensava que se podia contar com essa mídia. Mas, já no próprio mensalão, em 2005, ela começou a botar suas manguinhas para fora. Ali, no mais tardar, era de ser tirada a conclusão de que precisava ser mexido em alguma coisa nesse sistema. E nós não fizemos isso. Mas, veja bem, todas essas medidas, mexer nos royalties, mexer no financiamento da saúde, mexer no financiamento da educação, mexer no sistema da mídia, tudo isso precisa de mobilização. Se a gente não tem parlamentar, a gente precisa mobilizar. de forma que não dê para a mídia ignorar o que está acontecendo. Você tem que fazer barulho. Nós não fizemos barulho. Nós achávamos que podíamos negociar nos tapetes felpudos do salão da Câmara dos Deputados, do salão verde. A gente podia ali ficar negociando. E isso daí, enfim, tem um custo altíssimo. Era mais fácil a gente negociar nas assembleias. Para nós era mais fácil. E buscar mobilizar a partir daí, porque quem está no governo tem capacidade de mobilização. Quem está fora dele não tem. Eu me lembro, por exemplo, cada ato que nós tínhamos no Palácio do Planalto, com a Dilma, era uma quantidade de gente entrando naquele palácio, de gente de tudo que é tipo, sem terra, índio, tudo. Isso que era a beleza daqueles atos, mas a capacidade de mobilização que um governo tem, isso porque não mobilizava nada. Isso porque não mobilizava nada. As pessoas iam por conta própria. Imagina se mobilizasse. Imagina se no governo mobilizasse. Não tinha quem segurasse. No governo, a gente, com voto, a gente encheria aquela esplanada dos ministérios e gente nossa. Botaria um milhão lá, faz. E aí, não tinha como o Rede Globo ignorar. Não tinha como ignorar. É que os argentinos até hoje não entendem. Por que que no Brasil, as centrais sindicais precisam de um mês para mobilizar pessoas para a rua? Quando na Argentina você mobiliza 100, 200, 300 mil em Buenos Aires, assim, qualquer coisa que acontece, você mobiliza essas pessoas. de um dia para o outro. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente precisa de tempo para dizer, ó, greve geral. Vai, greve geral vai acontecer no dia 30 de setembro. Aí a gente começa a se organizar. E aí chega lá, está vazio. É esse nosso problema. Nós deseducamos. Nós deseducamos as pessoas politicamente. E isso é que a gente tem que recuperar agora. É educação pública mesmo, educação política. Isso tem que ser feito. E é urgente. E eu acho que as pessoas que têm capacidade de fazer isso nas universidades, têm que se mobilizar junto. Estava falando com o pessoal da CUT de a gente começar a espalhar para o país cursos de instrução popular em direito. Não é curso para dar bacharelado para ninguém, não. Isso aí é extensão universitária. É simplesmente para fazer com que as pessoas simples entendam quais são os seus direitos. E reivindiquem esses direitos. E entendam o que está acontecendo no país. Isso é fundamental. A universidade tem condições de fazer isso. E a gente tem que se organizar. O quanto antes, criar núcleos de resistência. Se a gente não criar nossos núcleos de resistência por bairro, por instituição, tudo mais, a gente não vai adiante. Vamos ficar choramingando pelos Facebook da vida. Não dá. Isso cansa. Eu confesso que até eu estou cansado. a verdade é que a gente viaja pelo outro país e fica fazendo terapia com os nossos companheiros que sofreram muita terapia coletiva. Isso não é exatamente o que a gente quer. A gente quer mobilizar. Terapia, quem tem que fazer são os psicólogos. Não nós. Só para nós, nos organizarmos, nós abrimos dois blocos. Eu concluí o primeiro. Agora nós temos o professor Marco inscrito. Eu me inscrevi, chamando as mulheres, eu me inscrevi. e o companheiro Marco Aberti. Só aproveitar a palavra. Pedir desculpas ao cidadão aqui, em primeiro lugar, ao ministro, que, olha, sem palavras. E, como psicólogo, já fui presidente do conselho, e sindicalista, e presidente da ONG Azul, que trabalha com o Programa de Proteção a Vítimas de Testemunhas, que quase não se fala nele nesse momento no país, eu podia deixar passar o meu pedido de desculpas a todos vocês aqui pela minha ansiedade de psicólogo. Também, nessas horas, não. Volto para os bancos das universidades, no período que eu vivi em Gagá, em 79, 77. e era isso. A minha pergunta já foi sobre os meios de comunicação e a rede GRU, que nos envermelha todos os dias. Temos ainda uma inscrição nesse bloco, se alguém, o senhor Marco. Gostaria de parabenizar as entidades envolvidas na organização do evento e também ao nosso ministro, pela grande exposição. Eu acho que teve aí uma série de pontos importantes que foram colocados na sua explanação. E eu queria, primeiro, aprofundar uma questão de que o processo de mobilização hoje, eu acho que eu faria uma pequena, se me permite, por humildade, uma pequena correção, que existe um processo constante de mobilização de setores organizados da sociedade. A gente teve, recentemente, a maior greve geral da história recente do país. A gente não pode esquecer disso. Durante o processo do impeachment, houve várias manifestações em defesa do governo, mesmo contrário às questões mediáticas, etc. Eu acho que existem algumas questões de fundo mal compreendidas por todos nós. E eu queria, talvez, perguntar, no sentido, assim, aqui nós estamos num ambiente acadêmico, onde a gente tenta fazer algumas reflexões do que acontece no país hoje. Mas eu acho que ela não é desvinculada do que acontece no mundo hoje. Eu acho que tem um momento importante que existem respaldos e a gente, quando a gente coloca a questão dos meios de comunicação, a gente tem que colocar também a questão do financiamento desses movimentos de direitos, esses movimentos conservadores que eles se origiram nos Estados Unidos para financiar MPL, e vai para a rua e etc. São todos financiados externamente, com recursos externos, com apoio de setores importantes. Aqui no Estado a gente sabe a mão de quem colocou todo aquele potencial, todos aqueles carros de som, toda aquela mobilização midiática na rua. Então, eu acho que tem esses componentes para fazer um pouco essa análise, mas eu queria, além desses elementos de mobilização que continuaram antes, depois do processo e continuam, agora que tem clareza para onde a sociedade pode ir caso a gente não se estruture melhor, eu acho que a minha pergunta vai também no sentido de o papel de nós como educadores e de estudantes aqui presentes nesse processo, porque a gente tem observado que a sociedade ela está entendendo cada vez mais o processo de individualização das ações. não existe mais ação coletiva, acreditar que eu vou fazer alguma coisa com outra pessoa é alguma coisa de outro mundo, de outro universo, é o que eu posso fazer e mais, não tenha temporalidade, consequência de hoje que eu estou fazendo que vai se repercutir amanhã. Então, grande parte da sociedade não consegue discernir que essas questões que estão acontecendo hoje vão ter impacto direto na sua vida amanhã. então eu acho que alguma percepção se tem, tanto é a questão da reforma da previdência, etc., mas qual que é o papel de uma universidade que faz essa reflexão nesse processo que seja de compreender a realidade, seja de ação, seja de mobilização, seja de atitudes que se coloquem como uma sociedade democrática, uma sociedade progressista e uma sociedade que queira viver sem uma possibilidade de convulsão social como a gente está vendo no que a nossa sociedade está caminhando hoje. Acho que é isso. Eu me inscrevi também, só que pegando, eu sou Marília, assessoria técnica do Conselho Regional de Psicologia, pegando o canto do que o professor Marcos falou, eu, como psicóloga cidadã, ele citou um movimento, que é o Movimento Brasil Livre, e um fenômeno que me preocupa é quando muitos jovens estão alienados e adotando esse discurso de ódio. Eles não refletem, eles não têm um pensamento crítico daquilo que aquele movimento está pregando. E eu gostaria de saber do doutor, do ministro, eu, como psicóloga, me sinto de mãos atadas. O que a gente pode fazer para, o senhor falou, de empoderar a população dos direitos dela, mais de jovens? Porque os jovens, eles estão com o discurso inflamado e estão adotando esse discurso de ódio desses movimentos. O que a gente pode fazer para combater isso? Que é uma coisa que me preocupa, né? É um discurso que tem me preocupado e tem me incomodado muito. Muitos só ficam no Facebook, como o ministro falou. Mas muitos adotam, vão em ações aqui, em Campo Grande, mesmo aconteceu, querem agredir as pessoas que estão defendendo as políticas públicas e isso tem me incomodado bastante e acredito que há muitas pessoas. Muito obrigada. Ok, bom, gente, eu só consegui encher dois papéis mas tentarei ser breve. Bom, brincadeira. Só para o pessoal acordar aí, né, gente? Vamos acordar que ainda temos a boa idade aqui. Bom, eu realmente fiquei esperando assim, o doutor Eugênio Araguro falar uma palavra que ele não falou. Então, eu vou falar. Que é a sensação que eu tenho e na medida que ele foi falando isso foi ficando me incomodando cada vez mais que assim, parece que durante todo esse processo de governos do Partido dos Trabalhadores que nós vivenciamos nos últimos 13 anos, parece que nós fomos absolutamente ingênuos. Não é? Quer dizer, nós pulamos dentro de um aquário cheio de piranhas e achamos que as piranhas não iriam nos comer. Não é? Então, me parece que a ideia era essa. E estou dizendo isso de um lugar de dentro do Partido dos Trabalhadores. Não é de fora. Não é? E aí, é um movimento da sociedade que é um movimento extremamente complexo. Obviamente que nós compreendemos algumas das posições, mas outras nós criticamos. também não podemos dizer que os movimentos sociais ficaram na retranca o tempo todo. Na verdade, nós ficamos o tempo todo disputando um projeto que nós vislumbrávamos que poderíamos fazer diferente. mas, enfim, eu penso que esse é o debate que nós caímos aqui uma semana fazendo e diversas posições apareceriam, mas, de qualquer forma, uma coisa que o golpe nos trouxe foi a extrema competência da elite de fazer movimentos subterrâneos inclusive e, de fato, a nossa ingenuidade quanto classe trabalhadora. E, assim, não estou falando do ponto de vista partidário, estou falando do ponto de vista dos movimentos sociais inclusive. E hoje, e a minha pergunta vai na direção de como nós podemos fazer o resgate dessa capacidade de mobilização porque, para além daquilo que o Marco colocou aqui, que é a questão que nós nos mobilizamos. Nós, movimentos sociais, movimentos populares, chamamos a nossa base, nos mobilizamos, mas não conseguimos atingir ou não conseguimos acessar as mentes e espíritos de muita gente, especialmente na juventude. E isso me assusta, como disse a nossa colega, me assusta muito. O DCE desta universidade, não é? Que nós convidamos para estar aqui hoje, não está. Não está. Não é? Oi? se vieram, como vieram 50 alunos nossos e que foram embora no meio do debate, eu estou olhando daqui. E qual é o momento de crescimento que nós podemos ter aqui? Além da fala, o momento do debate, nós não estamos conseguindo encontrar uma linguagem, doutor Eugênio, que alcance é a juventude. Não é? Me parece que nós temos aí uma década e algumas coisas perdidas no sentido de fazer com que a juventude conseguisse perceber alguns movimentos de forma crítica. e quem está conseguindo fazer isso é a direita. E está conseguindo fazer isso muito bem. Então, esse é o meu medo e eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, não é? Como é que nós podemos romper com essa barreira? Do ponto de vista político, ela perguntou do ponto de vista psicológico. Estou perguntando do ponto de vista político. Bom, na verdade, tanto o Marco quanto a Marília quanto a companheira todos na verdade a grande discussão aqui que se coloca é a questão da mobilização. Como mobilizar e por que que nós estamos vamos dizer por que que nós estamos comendo barriga nesse processo todo para a direita? Bom, em primeiro lugar me parece que a gente não teve a devida compreensão do que que era esse, vamos dizer, desmobilização em 2013, a nossa desmobilização. Porque a direita se mobilizou muito cedo. eu comecei na verdade a desconfiar das mobilizações até antes de 2013. Na verdade, nós já vimos em 2011, 2010, em Brasília, espontaneamente, surgindo pessoas com camiseta da seleção, já acontecendo isso, e contra a corrupção. Como decorrência do processo do Mensalão. Já tinha. Era um número irrelevante de, vamos dizer, em Brasília, principalmente lá perto da Catedral, de vez em quando no final de semana se reuniam, era assim, você vê claramente um perfil de Asaçu lá do Sul, ou seja, placeado. Mas, já estavam se mobilizando. e eu acho isso engraçado porque eu tinha alguns alunos lá da UNB, eu percebi isso por causa disso. Naquela época eu ainda tinha Facebook, e eu vi alunos e alunas da UNB postando imagens do final de semana deles lá lutando patrioticamente contra a corrupção. Eu amo o Brasil, eu gosto do Brasil e não sei o que mais. Mas, naquele momento, isso não tinha ainda, não fazia o sentido de que passou a fazer depois de 2013. Aquilo parecia uma coisa assim, conservadora, mas impensada. Eu pensava comigo mesmo assim, bom, mas, que coisa mais que óbvia manifestar-se contra a corrupção como se alguém fosse a favor da corrupção. Precisa alguém se manifestar contra a corrupção? Parece que bem a favor. Então, claro, tem os corruptos contra a corrupção. jamais vão dizer que eles são a favor da corrupção. É que nem torturador. Torturador, em princípio, não diz que tortura, porque a tortura é feita no purão, escondido, para ninguém ficar sabendo que está sendo torturado. Ninguém tortura alguém à plena luz do dia, na rua. Tortura nos purões, nos salas dos fundos das delegacias, bem escondidos, olhos públicos. corrupção é a mesma coisa. eu achava que essa coisa não fazia muito sentido. Em 2013, a verdade é que o governo foi surpreendido. Agora, como é que um governo do tamanho do nosso pode ser surpreendido? Se nós formos olhar os serviços de inteligência do Brasil, eles são da idade da pedra. Nós não temos inteligência. não temos. Polícia Federal, bobagem. A polícia federal é muito competente em inteligência. Coisíssima nenhuma. Quem dá os bisus para a polícia federal é o DEA, é o FBI, é o NSA. Na hora que eles pegam um caminhão assim, por acaso, pegaram o caminhão, fizemos um estudo de inteligência, pegamos um caminhão cheio de drogas, cheio de pasta de coca vindo do Imato Grosso. Rapaz, satélitezinho dos americanos, a informação toda dada para eles, onde é tal, tantas horas, vai ver o caminhão, pronto, a polícia vai lá e pega. Depois disso foi ela. Ah, Mas, na verdade, fiz o serviço de inteligência dos outros, não nós. Grande maioria é assim, serviço de inteligência estrangeira, nessa área de combate às drogas. depois nós temos a BIM. A BIM é uma graça, porque é o único país do mundo que recruta agentes secretos por concurso público. Depois dizem que são os portugueses que são burros. Recrutar agentes secretos por concurso público, com a lista classificatória no diário oficial, só no Brasil mesmo. E aí o sujeito fez concurso para a Araponga e vai fazer um curso de Arapongagem. Você está lembrando aquele curso à distância de tourada. É claro que na primeira vez que o cara for para a arena ele vai levar uma chifrada do touro assim que vai ver estrelas. é a mesma coisa, quer dizer, não dá para levar a sério. Aí você pede alguma coisa à BIM, ela recorta para você jornais de uma semana atrás. Jornal velho. Isso é inteligência da BIM. Bom, depois nós temos isso de inteligência, do CIE, do Centro de Informação do Exército. É isso. Nós temos mas é desse tamanho comparado com os outros. Mas é quem tem melhor no Brasil ainda são eles. Porque são as pessoas que estudam guerra eletrônica, usam aparelhos sensíveis, eles têm lá seus métodos. Mas é desse tamanho. Como é que países que têm mais expertise, inteligência, recrutam os seus agentes? Recrutam dentro do próprio serviço público. Você vai olhar, vai observar um funcionário, vai ver o jeito dele, vai conversar, vai ver se aquele sujeito, ele poderia representar um ativo para a informação. Aí você coloca ele no quadro depois de conversar com ele, você vai fazer ele fazer um curso, sabe-se lá de que, oficialmente, não é nada, mas o curso que ele vai fazer é um curso sigiloso. Ninguém vai ficar sabendo, os colegas de trabalho não podem ficar sabendo. Ninguém vai saber que aquele sujeito é do serviço secreto. Ele, para todos os efeitos, é um técnico de assuntos educacionais, matrícula tal, lotado no método, pronto. mas você não sabe que aquele sujeito, na verdade, ele pertence ao serviço secreto. É assim que você constrói devagarinho e ninguém tem que saber, não tem que ter carreira de serviço secreto, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não tem, botar no currículo látis, pertence ao serviço secreto. Essa é isso, chega a ser hilário. Então, a massa de informações que o governo produz para enfrentar esses desafios é zero, zero. O governo não estava preparado para 2013 e isso se vê claramente pelas declarações dos diversos atores do governo. Não, são os reclamos da rua, legítimos, porque estão querendo melhoria na qualidade do governança. Então, ô santa ingenuidade, no início, quer dizer, nós temos no início um movimento roeiro localizado na prefeitura de São Paulo por causa do preço das passagens. Aquele movimento foi barbaramente reprimido pela polícia militar tucana e a partir daquela repressão foi que nem fogo de palha se espalhou pelo país à revolta. No Rio de Janeiro aparecem os black blocs, existe um jornalista que é morro. Então, a partir daí começa-se a, vamos dizer, a criar um processo de fermentação de bronca na rua. e precisa de algum morte para levar esse movimento para onde se quer. Inteligência eletrônica foi utilizada para isso. A internet teve um papel fundamental na organização de redes sociais que deram substrato a esse movimento de rua que era essencialmente um movimento de rua de classe média, ou seja, daquilo que a gente chamava na década de 90 de micreiros. Aqueles caras que ficam sentados na frente do seu computador o dia inteiro. Era basicamente a massa era essa e conduzida por redes sociais. E nós não desenvolvemos vacina para isso. a questão das redes sociais já tem literatura sobre isso desde o início do século, desde o ano 2000 e pouco já há literatura sobre a capacidade de mobilização de redes sociais, de mobilização e de desmobilização, de certa forma de indução de dinâmica de grupo por via de redes sociais. Não é à toa que quem inventou essa droga chamada internet foi a CIA, foi o Serviço Secreto Americano. Isso tem um projeto claro de dominação do espaço público através da eletrônica. Isso é um tema típico de guerra eletrônica. A gente deveria estar preparado para isso. A Rússia estava preparada para isso. Enfrentou. Quando teve em 2003 essas primeiras manifestações, o nosso governo recebeu tanto aviso dos russos, do Putin, que esteve com o Lula e esteve com o Diogo, quanto do Erdogan. Os dois avisaram. Olha, nossos serviços secretos estão apontando para que esse modelo de mobilização no Brasil está reproduzindo a Primavera Árabe. É a mesma dinâmica. Essa mobilização por redes sociais, ocupação de praças extremamente agressiva e com motes conservadores. e no fundo, no fundo, era o que estava acontecendo. Só que a gente dizia, tá bom, a gente tem essa informação e vamos fazer o quê? De uma hora para a outra. A rapidez com que a direita se mobiliza deixa a gente comendo poeira. Deixa a gente comendo poeira. a direita domina essas tecnologias todas que nós estamos longe de dominar. Nós não temos uma organização para dominar redes sociais. Basta só comparar a presença de Bolsonaro nas redes sociais com a presença de Lula. Saiu uma pesquisa aí poucos dias atrás. Bolsonaro tem mais do que o dobro de presença nas redes sociais que o dobro. Mais que o dobro. É inteligível. Isso é mecanismo deles. Isso é o espaço deles. Nós tentamos entrar nisso através da inclusão digital. Mas faltou investimento. Não teve suficiente ainda. Nós começamos esse processo. Foi um processo que se iniciou no governo Lula, deu continuidade no governo Dilma, mas não conseguimos colher os resultados com essa pressa toda. E isso vale quando também a gente diz não, nós estamos nos mobilizando. Sim, nós estamos nos mobilizando. Mas nós estamos nos mobilizando a passo de cada. Porque a cada semana esse governo e o judiciário produzem contra a sociedade 10, 20 fatos. se a gente fosse querer reverter esses fatos por movimentação social, mobilização social, a gente teria que estar em permanente mobilização. Porque cada dia a gente tem razão para mobilizar. E nós não temos essa capacidade. Então, eles sabem que entre uma mobilização nossa e outra, eles podem produzir 50 fatos. e nós estamos bombardeados diariamente, diariamente com fatos que são profundamente avassaladores contra nós. São declarações de juízes, declarações de ministros, declarações do governo, iniciativas do governo, iniciativas do congresso. O tempo todo é um bombardeio, isso é uma guerra. nós estamos simplesmente recebendo toneladas de bombas em cima de nossas cabeças. E nossas baterias antiaéreas não dão conta. Não dão conta. Então, nós temos que melhorar muito. Nós temos que melhorar muito. Esse assunto, por exemplo, inteligência, já foi um assunto que a gente já chegou a debater. eu acho que movimentos sociais tem que criar estruturas de inteligência. Sim, não dá para ser bobo. A gente tem que ter uma capacidade de previsão de risco. A gente precisa saber, prever quais serão os próximos passos. Porque a grande diferença entre investigação e inteligência é que a investigação é de um fato que aconteceu. Inteligência é de um fato futuro. Você busca inteligência sobre aquilo que está sujeito a acontecer. É isso que é o objeto da inteligência. Então, é você se prevenir contra a vírus. Como é que você se previne contra a vírus? Sabendo e desinformando o inimigo. Inteligência e contra a inteligência. mas se nós não tivermos isso, nós ficamos à mercê deles, porque eles têm a mídia, eles têm o dinheiro, eles têm o governo, eles têm a inteligência, eles têm os americanos, eles têm as redes de computadores, o que nós temos? Nada. Nós temos nosso bobó e nossa vontade enorme de lhes dar porrada. Mas só isso. E as feras já não aguentam o pai. Só isso. Mas é muito pouco. Para ser sincero, eu acho que sim, eu acho até que a gente faz, hoje a gente tem a consciência que a gente precisa realmente mobilizar, a gente tem tentado fazer, mas nossa capacidade é muito limitada, logisticamente mesmo. Me lembro quando teve aquela caravana para Curitiba, a dificuldade que era a gente fechar um ônibus em termos de custo. Cada ônibus custa tanto. Nós precisamos de X ônibus, tantas dezenas de ônibus. Rapaz, para a gente fechar os ônibus eram, olha, não era brincadeira. Então, isso daqui é as vésperas do acontecimento. Porque a gente não tem capital para ligar para uma empresa, dizer assim, reserva para o dia tal, 50 ônibus. Não tem capital para isso. Em cima da hora a gente vai coletando o dinheiro e vai juntando para contratar para os ônibus, um a um. De uma forma extremamente rudimentar, sem nenhum tipo de logística, sem nenhum tipo de estudo. Por quê? Porque a gente não tem inteligência para isso, a gente não tem como se prevenir. Não temos capital, não temos dinheiro para isso. Eles não. Ou vai num MBL desse daí, vai a Fiesp e bota tantos milhões próprios. Fazem bonitos balões, faixas elegantes, patos amarelos, tudo isso industrialmente. nós não, na base da enxada mesmo. Então, é uma luta muito desigual, muito desigual. E o que a gente tem que forçosamente admitir é que a gente perdeu uma oportunidade de ter organizado isso melhor. A gente perdeu a oportunidade de ter montado uma estrutura de inteligência nossa dentro do governo. Não temos. se a gente tivesse montado uma estrutura de inteligência nossa, hoje a gente estava sabendo tudo o que esse malandrão está fazendo. Lá por dentro. O que seria nossa estrutura. Seria muito mais difícil eles darem volta. Foi o que Chaves fez. Chaves mudou estruturas. Ele não se contentou em fazer acordos. Ele mudou estruturas. Por isso, a Venezuela está passando por um período muito pior do que o nosso, porque lá não pode ser derrubada. Um governo popular que tem estruturas montadas dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia, dentro da Inteligência, como ele montou, você precisa fazer realmente um massacre para você acabar com uma estrutura dessa. Por isso que lá, vamos dizer, a reação que aqui foi na base dos salões, lá está sendo feito na rua com muito sangue. É que eu digo, é a mesma coisa se você for comparar o golpe de Estado no Brasil em 1964 com os golpes da Argentina e do Chile. O que está acontecendo hoje na Venezuela é, na verdade, a mesma tentativa de solapar um governo, um programa de um governo popular, só que com o uso de um mecanismo muito mais pesado, porque lá a resistência é muito mais pesada. Porque ali foram mexidos em estruturas. Então, para você derrubar isso, você tem que inviabilizar o Estado, você tem que quebrar o Estado. No Brasil, não, só tiveram que se apropriar do Estado. Lá, eles tiveram que quebrar o Estado. Então, é, mas, de certa forma, hoje você está vendo que parece que está havendo um refluxo. Tanto que você vê o pessoal lá que estavam os antichavistas lá estão refluindo. Com a Assembleia Constituinte, eles viram que eles perderam o jogo. teriam impedi-la, não conseguiram impedi-la. E é muito complicado você dizer que a Venezuela é uma ditadura em que em 18 anos teve 21 eleições. Complicado dizer isso. Que ditadura é essa? Porque tem eleição a toda hora. Todo tempo, todo ano tem às vezes mais de uma eleição. É complicado dizer que aquilo é uma ditadura. É uma forma de mobilização intensa da sociedade. muito intensa. O que é que no Brasil nós não fizemos? Teríamos condições de fazer, não teríamos condições de fazer? Essa discussão não foi feita, sério. Essa discussão foi feita de cima para baixo. Quando veio a carta aos brasileiros, as regras do jogo estavam estabelecidas. Nada de fazer marola. mas é isso que a gente vai fazer de novo? Vamos novamente concordar em não fazer marola? Não sei, eu não tenho resposta. Só estou questionando. Então, quanto à questão dos jovens, eu acho que o problema dessa turma é precisamente uma nova forma de processo de aprendizado que estão, vamos dizer, sendo submetidos que para nós ainda, vamos dizer, nós temos muito pouco conhecimento sobre os efeitos desse processo. na época em que eu fui educado, eu fui educado a ler livros. Livros só com letrinhas, sem figuras, cheio de letrinhas. O livro, ele tem uma grande vantagem. O livro é como esteira para os neurônios. Quanto mais você lê, mais o seu cérebro vai se mobilizando. Ele exige que você junte conceitos, que você trabalhe com regras de sintaxe, com regras de semântica, então a sua cabeça está o tempo todo, a gente nem percebe, mas lendo um romance a cabeça está funcionando a mil. A educação dessa turma, dessa geração, não é uma educação, vamos dizer, letrada, é uma educação pictórica. Não sei se é pseudoformação, porque a gente não sabe ainda como é que isso mexe com as estruturas neurológicas. O fato é o seguinte, essas pessoas estão recebendo um bombardeio de informação por segundo, que a gente não sabe que tipo de reação isso dá, mas o fato é que é uma quantidade de imagens entrando na cabeça toda hora com internet, 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 o cara retira o seu conhecimento de imagens e não de letras. Isso é um bombardeio de informação acrítica, porque na literatura você tem ideias abstratas a que você forçosamente opõe sua opinião, suas ideias abstratas. Quando você tem uma imagem, você recebe um pacote pronto. E a imagem, ela cria impressões em você. Ela não cria propriamente uma agnose no sentido do ano. Ela cria muito mais uma reação sentimental. Você vê uma pessoa lá sangrando no chão, você tem uma reação em relação àquilo. Mas aquilo por si só não te traz um conhecimento crítico. Mas as pessoas não querem mais saber de ler. quanto muito coisas simplificadas. Wikipedia. Wikipedia, Google. Ah, tem alguma coisa que eu quero procurar? Deixa eu procurar no Google. Google sabe. Então, e isso é um conhecimento muito primário, preliminar. não é que a internet não sirva para alavancagem de conhecimento. Serve sim. Se você já tem um conhecimento prévio, você sabe o que buscar. E aí você vai fazer uma busca seletiva e pode achar muita coisa importante na internet. Ela pode ser um senhor instrumento de trabalho para você. Mas você tem que ter um conhecimento prévio. Você não pode achar que você vai formar o seu conhecimento na internet. você vai buscar o que interessa, aquilo que você filtrou. Porque se você pega a informação não filtrada, você polui a sua cabeça. A internet, redes sociais como o Facebook e essas coisas, ao invés de serem esteira para os neurônios, passam a ser hambúrguer. Só cria gordura nos seus neurônios. Não cria realmente musculatura. nem massa óssea. Só cria a gordura. E é o que está acontecendo. Infelizmente, isso aqui é generalizado. Basta ver, pega aluno. Mesmo em uma universidade, que seja uma universidade elite, como a Univ. Você tem que ter uma enorme dificuldade das pessoas botarem suas ideias no papel. Sabem reproduzir, mas botar suas próprias ideias. Você pega um aluno fazendo uma monografia de final de curso. Todos nós somos professores e passamos por isso. Diz, olha, faça uma pergunta para você. O que você quer responder? E essa pergunta tem que estar na sua cabeça durante toda a redação da monografia. Não se separe dessa pergunta para você não perder seu rumo. É a pergunta que você vai tentar responder. o aluno faz aquela pergunta e depois esquece. Ele faz a estrutura do trabalho quatro capítulos e são quatro monografias. Estacato. Quatro monografias em estacato. cadê a correlação entre isso daqui? Não, eu vou descrever isso, depois vou descrever isso, depois vou descrever isso e depois descrever isso. E aí, na hora que descreve um instituto, ele entra em detalhes do instituto que não interessa para responder a pergunta dele. Mas não interessa você estar discutindo delação premiada. Você não tem que discutir o tratado da OCDE sobre repressão à corrupção de funcionários estrangeiros. Isso não tem nada a ver com delação premiada. Por que você está mexendo com isso? Ah, não, primeiro eu vou discutir corrupção. Aí eu esgoto o assunto de corrupção lá dentro. Sim, mas você está fazendo aí um verbete do que é corrupção. Você não está interligando esse conhecimento com o conhecimento do capítulo seguinte, do outro, do outro, para responder a sua pergunta. Mas eles, definitivamente, os alunos mais inteligentes têm dificuldade com isso. têm dificuldade de argumentar. Então, se você se resume ao conhecimento de uma rede social que tem uma dinâmica muito própria, você se torna facilmente influenciado. A dinâmica da rede social é uma dinâmica instantânea. Quem está falando na frente do computador não está olhando para o olho de ninguém. Está olhando para uma tela de computador. E ali ele só tem duas coisas. Ele tem seus, vamos dizer, impulsos mais bárbaros para um lado, no escondirijo da sua tela do seu quarto e a reação e a reação que vem na forma de letrinhas na sua tela. Então, na verdade, nós não temos aí um diálogo, nós temos um monólogo do sujeito com sua própria tela que é intermediado por um fenômeno extremamente avassalador da, vamos dizer, da capacidade de frustração do indivíduo, que é o fenômeno chamado clock. É o tempo. O sujeito, ele escreve uma coisa na rede e está ali impaciente esperando que tenha uma resposta. Será que minha frasezinha gerou efeito? Ele volta lá a cada cinco segundos olha lá se já tem uma resposta. Se já tem uma resposta para aquela provocação inteligente que ele fez. E aí ele se impacienta. Pô, só tem três likes. Tem que ter vinte, tem que ter trinta. É como se fosse um joguinho. O sujeito joga para receber de volta. É isso. É como se ele estivesse jogando ping-pong. E aí o que ele faz? Ele descobre que se ele mandar mensagens que geram comoção virtual, a resposta vem mais rápida. E vem muito mais likes, vem muito mais barbaridades. E aí o sujeito diz yes! Essa é a postura. Então aí vem esse discurso de ódio que inicialmente é um discurso apenas para aumentar o clock, mas depois ele acaba se interiorizando no sujeito. Porque ele acaba banalizando esse discurso de ódio lá dentro, que ele no início fez apenas como uma, vamos dizer, como uma estratégia de jogo, mas que acabou virando a sua postura. É o cachimbo que entorta a boca. Ele está acostumado a usar essa linguagem horrorosa e não se dá mais conta de quão horrorosa é a linguagem dele. Porque uma coisa é você falar isso na rede para pessoas que não te conhecem, normalmente ainda por exemplo com o pseudônimo. Outra coisa é de repente na rua você começar a xingar as pessoas da forma mais bárbara e a pessoa não ter mais crítica a respeito disso não achar que isso está errado. Acha que isso é legal, é cool. E aí não está vendo a barbaridade que está produzindo. A internet tem isso. Quer dizer, shit stories, como a literatura chama isso, essa acumulação de respostas em curto prazo revoltadas, ou seja, a comoção virtual, é o shit story. São, vamos dizer, a onda ideal do surfista na internet. O surfista na internet tem a sua onda ideal que é um tremendo de um shit story. É isso que ele quer provocar. Todos eles. Só que isso daqui passa a ser uma cultura ou uma contracultura que é extremamente agressiva e acaba virando uma cultura predominante. então hoje o politicamente incorreto passa a virar norma. Ele acha que isso aqui é legal. É legal você deixar o outro irritado. É legal você achar o outro completamente fora de si. Mas essa provocação acha bonito e não se dá conta do que isso aqui provoca. E as sociedades estão realmente se tornando extremamente agressivas por causa disso. Não é só no Brasil não. Isso aqui é geral. Isso eu vejo da Alemanha também. Aquilo que a gente descobre aqui existe lá também igualzinho. Aluno googlando o trabalho aqui e lá na universidade. A diferença é o modo como a gente avalia as consequências que o professor dá para isso. Trabalho googlado lá agora. S.R. Zero. Está fora do semestre. Está bom. Não tem nem dó nem piedade. Ainda que você tenha que pegar 70% da turma e chumbar 70% da turma. Lá é desse jeito que faz. Aqui no Brasil a gente fica com não tem não tá não. É não googlou mas não não. É sem dó nem piedade. O glo rua e isso é regra clara. Tanto assim é que uma vez eu estava naquela época não tinha desses programas mais sofisticados de desbuglar textos de aluno. Hoje já existe softwares próprios para isso. Você pega o texto do aluno eletrônico faz o upload do texto dele ele volta para você todo em cores mostrando aquela frase 100% de certeza que foi plagiada essa sai amarela outra sai verde que é dele mesmo sai todo o texto devidamente pintadinho mostrando para você quanto é do aluno e quanto não é dele no texto dele. Em cima de análise da internet. como por exemplo Blackboard tem um dos programas que fazem mas naquela época não tinha isso naquela época que a gente fazia era o que? Pegava a melhor frase do aluno botava entre aspas e jogava no Google. Aquela frase que você sabe que o aluno não escreveu só. Essa frase está bonita demais para ser escritor. Bota aquilo entre aspas joga no Google e pronto lá está o texto. Ahá peguei. Aí eu peguei o texto uma vez de um aluno e saí e falei esse texto está muito bem escrito aí eu peguei uma frase lá achei de expor mas a aluna superou aí eu fui dar uma olhadinha nas notas de volta a pé está tudo em holandês em holandês está na Alemanha aí eu peguei uma frase da nota de volta a pé em holandês e joguei no Google apareceu wikipedia.nl o texto da aula ela traduziu do holandês para o alemão o texto para eu não holandês e alemão é também espanhol e português traduziu do holandês para o alemão para eu não descobrir aquele texto só que esqueceu as notas da pé em holandês então ali você pôde pegou pegar no pau a aula aí eu fiquei meio desesperado porque eu estava lá com o professor convidado aí eu liguei lá para o departamento para saber e agora o que eu faço reprova não, mas olha 70% da turma fez isso reprova 70% da turma essa é a regra da universidade não queremos saber é reprova fazer o que mas isso lá e você começa a perguntar para os alunos alemães sobre a sua literatura sobre a sua beletrística um texto por exemplo de Kleist um livro de Kleist de um de um debate sobre o que é justiça uma série alta literatura alemã do século século XVIII você joga isso para o aluno o aluno nunca ouviu falar em Kleist e que tipo de segundo grau você teve na minha época isso aqui era literatura obrigatória em qualquer curso de alemão então você vê que lá é tanto quanto aqui tem um certo cansaço docente também isso principalmente no segundo grau os alunos começam a ficar desaforados e violentos com os professores não é mais aquela coisa de você chamar o professor de um senhor é de tratar o professor como um moleque mesmo e dar porrada lá também professores ultra estressados que não dão mais conta de transmitir a matéria por conta do padrão de comportamento da galera então a gente sabe muito pouco ainda a respeito desse processo aprendizado como é que isso funciona que isso mexe no cérebro sabe mas a gente não sabe quais os efeitos que essa droga está fazendo na deformação dessa rapaziada não sabemos mas que está mexendo está mexendo e é uma coisa que a gente tem que de alguma forma vamos dizer a gente tem que ter uma contração em relação a isso tem que agir contra isso rapidamente porque o estrago é grande o estrago é inclusive em termos de padrões de conduta da relação professor aluno mas ela não é na relação pessoal nem na relação de aprendizado mas na relação pessoal isso que aconteceu aqui no interior de São Paulo a professora ter levado uma surra de um aluno de 15 anos isso aqui acontece na França na Alemanha diariamente em escolas de periferia de professor apanhar de aluno isso está virando rédeo e não é só mulher é homem também e não vai se meter a besta não porque é filho de emigrante e às vezes chega lá com a faca e joga na sua barreira se o professor se meter a besta com ele e resolver chamar ele a ordem é só você não vai perder perder o sentido de autoridade completamente na internet não existe mais isso é você e você sozinho perde completamente a empatia a empatia a relação ok só para fazer um comercial antes de passar para o encerramento amanhã às 10 horas nós vamos ter um bate-papo com o doutor Eugênio com o citracon então nós estamos convidando as pessoas que quiserem ter uma conversa não é mais tete a tete acho que ele ainda tem muitas coisas para nos dizer amanhã às 10 horas no citracon na rua Maracaxu 878 tá entre a Pedro Celestino e para o João Cripa então estão convidados doutor Eugênio você quer fazer alguma consideração eu queria agradecer o convite para mim foi uma satisfação muito grande de estar aqui e acho que esses debates são fundamentais de a gente realmente a gente se deter mais realmente sobre o que está acontecendo e como é que a gente pode reagir não adianta a gente me parece que a fase de choradeira cansou aqui a gente está na hora de a gente arregaçar as mangas essa coisa de a gente fazer palestra sobre o golpe foi isso foi aquilo foi aquilo foi aquilo a gente já sabe disso tem que saber sim, tá bom posto que foi um golpe para eles eles estão um pouco se lixando foi um golpe mesmo e daí é assim que eles jogam na nossa cara como é que a gente reage essa me parece que é a grande questão que a gente deve se colocar hoje muito obrigado bem doutora Aragão a gente gostaria de te deixar uma lembrancinha de Pato Grosso do Sul e agradecer muito a sua presença conosco hoje amanhã a gente continua nosso debate nossa conversa agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje muito obrigada gente aplausos agradecer a todos vocês